Guto Voo Livre já voltando aqui do pouso oficial, fui até a cidade e voltei. Estou encontrando aqui com o Amarildo fazendo o voo duplo aqui. Já já a gente vai rodar ali junto com ele. Um pouquinho mais pra frente, ali um pouquinho mais baixo, o Diego, o chileno, voando aqui. Então nós três voando, o resto não conseguiu voar porque virou o vento. O vento virou o sentido sudoeste, então não deu mais decolagem. Mas é isso aí, curtindo o voo aqui, chegando. E o Amarildo com esse azul aqui na frente, o parapente azul aqui na frente. E um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra frente ali, o Diego. Olha lá o visual. E aí E aí Uhul! Aí ó, amarildo voando, fazendo um duplão Olha, estamos a 1.700 de altitude e a passageira ali, acho que é uma menina ali, olha lá, curtindo um voaço. Olha que voo maravilhoso, liso, tranquilo, agora 3 horas da tarde e é isso aí. Olha o amarelo. Olha que espetágio. Olha que espetágio. Olha que espetágio. Para quem acha que é perigoso, para quem acha que é complicado o parapente, é perigoso. É estar dentro de um carro, 6 horas da tarde, na Avenida do Estado, ali perto do Mercadão Municipal ali, certo? Sem poder se proteger daquela bandidagem, ali é perigo. Isso aqui é um esporte de risco. Fazendo direitinho, né? Aprendendo direitinho, conhecendo os nossos próprios limites em condicionamento térmico, técnicos, né? Nível técnico, tem um equipamentinho redondinho, em ordem, revisado, bonitinho, olha aí, olha. Tem, não tem preocupação. É tranquilo, olha, voo suave, sossegado, olha. Só para curtir o visual mesmo, curtir a natureza. Olha que maravilha, olha. Olha que maravilha, olha que maravilha.